ele tinha doze, ele tinha talentos, John Lennon, que homem espetacular, que dom espetacular, eu fico imaginando a alegria do pai, o dia que ele nasceu, no 9 de outubro, quando Deus o gestou para a vida, e colocou nele o talento para a música, que coisa espetacular, imagina a alegria de Deus, quando derramou o Espírito Santo sobre John Lennon, o amor com que Deus o amou na sua infância, quando ele perdido, abandonado, fechado em si mesmo, Deus foi lhe dando dons e talentos, imagina que dom maravilhoso Deus colocou em John Lennon, e usou para quê? Elvis Presley, e usou para quê? E assim quantos homens e quantas mulheres, quantas mulheres maravilhosas, que o Espírito Santo está tão forte no seu corpo, o templo do Espírito Santo, que você olha para o corpo de uma mulher dessa e fica extasiado diante de tanta beleza, dói os olhos da gente, algumas também doem, pelo contrário, aí você vira o meu teste lá, será que a beleza física não é um dom do Espírito Santo? Que é isso? Quem entendeu o que eu falei do pai ontem, entendeu? É reflexo, a beleza física, a beleza de um homem, a beleza de uma mulher, a força, o vigor físico, é dom do Espírito Santo, mas essa pessoa usa para quê? Ou vocês acham que Deus só chama gente feia para segui-lo? Quem fala uma imbecilidade dessa, nunca viu um retrato de Teresinha de Lisiei, a padroeira das louras, sim, o cabelo dela está lá, em Lisiei eu vi, ela era loura, e não tinha nada de burra, muito pelo contrário, doutora da igreja, as louras de hoje deviam de tê-la como modelo.